O que eu acho que tu devia fazer? Se matricular na escola. E o Dias Gomes? Sim! Eu consegui uma vaga pra você. Eu consegui? Adivinha quem vai voltar a estudar aqui esse ano? Quem? Quem? Arroba eu! Mentira! Você sabe que no momento em que a Nana descobri que eu sou amante do marido dela, ela vai me intermitir. A festa de despedida na editora, aonde eu vou finalmente, na frente de todo mundo, revelar a verdade. Eu sinto muito, mas o senhor é estéreo. Ele matou o Felipe! E essa pessoa podia ter sido eu! Esse filho que a Nana tá esperando é seu. Você mentiu pra mim esse tempo todo, Diogo. Quando eu recebi o resultado desse exame, eu fiquei desesperado. Quantas outras mentiras eu ainda vou descobrir, Diogo? Você achou mesmo que ia fazer isso comigo? Ia sair impune? Eu fui amante do seu marido durante muitos anos. Você tá falando? Você foi amante do meu marido? Sim! E tem mais. A sorrir, eu pretendo levar A vida Foi chorando Eu vi a mocidade Perdida Fim da tempestade O sol nascerá Fim desta saudade E de ter outro E de ter outro alguém para amar Cara de pau Eu não tô acreditando ainda Calma, calma O que que é isso? O que que você quer, Gisele? Eu quero ajudar Por favor, vai embora daqui E agora? Doutor Alberto Ele quer matar o senhor Quem quer matar? O Diogo? O seu amante? Não, meu ex-amante O Diogo quer a parte dele na herança Entendeu? Você tá completamente destrambelhada O Diogo viveu nessa casa durante anos Ele já teria oportunidade de ter me matado Ele tentou Ele tentou, doutor Alberto Mas ele não conseguiu Ele colocou veneno na sua xícara Naquela mesa No chá da Sofia Ele não conseguiu É, mais mirabolante Ele teria outras opções mais simples Você não acha? Você bebeu, Gisele? Eu bebi Eu bebi um pouco Eu tenho uma coragem de vir aqui Tá explicado O Diogo matou o Felipe Ele matou o Felipe Ele... Como ele? Por que ele mataria o coitado Felipe? Não, foi um engano, doutor Alberto Ele queria matar o William Para, Gisele Que coisa mais ridícula Para com isso Agora, Gisele O que que é isso? Você levou um pé na bunda do Diogo É isso? Aí você bebeu E veio aqui dar um showzinho Aliás, você teve um caso com ele? Aqui Eu tenho como provar O William tirou uma foto nossa Desgraçado Aqui Desgraçada E o resto? Você tem como provar Alguma dessas loucuras? Não Eu não tenho Mas é tudo verdade Eu juro O Diogo Ele queria Ele queria que a editora fosse a falência Para o Eric Feitosa Comprar E ele ficar com uma parte da comissão Isso deve ser verdade Eu sempre desconfiei Quando eu vi aqueles dois canalhas juntos Coisa boa Eles não deviam estar fazendo Então, doutor Alberto Tem mais Tem muito mais Se vocês imaginassem Nana Tem um vídeo Vídeo fake Tem a terapeuta Fake Como é que é? O que que é isso? O que que é isso, Gisele? Sai da minha casa Que eu não quero nunca mais olhar na sua cara Olha, minha filha tem razão Você vai sair por bem Ou eu devo chamar a segurança do condomínio? Não, pai Eu mesma vou tirar essa mulher daqui Sai daqui Você sempre se achou superior Não é, Nana? Eu? Eu confiei em você Eu te tinha como uma amiga Confidente, sua canalha Eu nunca consegui ser sua amiga Porque eu era sua funcionária E você sempre fez questão De me lembrar disso Mentirosa Mentirosa Falsa Duas caras Uma coisa o Diogo tem razão Vocês Vocês são Muitos nobres Sai da minha casa Agora Rua Eu vou Calma Eu vou Mas depois não disse que eu não te avisei Sai daqui Sai daqui Que loucura foi essa, pai? Vou voltar com tudo Sem desculpa da sua vida Sem desculpa Boa noite Boa noite, Adina Mãe? Boa noite Eu não sabia que a senhora vinha, pô A Lulu me chamou E eu vim aqui pra te dar um beijo, meu filho Deixei as crianças lá com a vizinha e... Amanhã de manhã é bem cedo, gente Tá indo passar um tempo de viz de fora A senhora vai pra casa da minha avó? A minha mãezinha tá doente E eu... Tô indo lá pra cuidar dela Não, peraí Será que quer que eu vá com a senhora? Eu falo com a... Ai, sinceramente, meu filho Eu não sei Eu tenho medo de você não tá curada E as crianças viram tantas coisas, né? Eu também tenho muito medo Olha, tudo que eu mais quero nessa vida É ficar 100% curado Papo reto Ele decidiu voltar a estudar Fez a matrícula hoje mesmo É, e tá me ajudando a escrever meu livro Eu tive uma ideia maravilhosa O que que você acha do Vaguey morar lá em casa comigo? Se você deixasse, eu ia tipo adotar Que aí ele ficava perto da escola Lulu Tu tá falando sério mesmo? É o sonho da minha vida Ter um filho Mesmo que seja emprestado e grandão que nem você Se o Vaguey quiser Eu vou ficar muito feliz de saber que tem alguém cuidando dele Da forma que eu não consegui cuidar Ei Parece que eu tô vivendo um sonho Vou voltar pra escola Consegui um teto De quebra Ainda consegui uma segunda mãe E tudo isso Logo hoje E por que logo hoje? É um dia especial, por acaso? Gente, eu me esqueci É verdade Você é seu aniversário Que Deus te abençoe, meu filho Sempre Gente, o que que vocês acham De a gente pegar um salgadinho Daqui da barraca, um refrigerante Levar tudo lá pra casa E comemorar do jeito que esse menino, esse garoto merece É aqui pra festa Vaguinho Vaguinho Ei, bora, bora, Tonho Aqui, Lulu, animadíssima Mandando uma mensagem falando que vai dar uma festinha lá em casa hoje Aí pediu pra eu levar o Peter também Vem cá, você não quer ir, não? Eu não tô muito pra festa hoje, não Tô mais pra namorar Vou aproveitar que o Peter vai ficar com vocês Eu vou fazer uma visita pro Marcos Olha, tá namorando, galera Tá namorando Esse bobo Ih, tá ficando lindo Aqui Alice, bota aí pra ti Joga aí no freezer Tá Nossa, mas que coisa Olha Nem lembro a última vez que eu tive uma festa de aniversário É sério? Nossa E aí, ó Tá chegando os convidados, olha aí, ó Tá ouvindo? Deixa eu ir, deixa eu ir Oi, padre Quem tá fazendo aniversário hoje Trouxe um bolo Cortesia do Casimiro da Padaria Calma aí É de chocolate E aí Não, não, eu não mereço tudo não, gente Que isso? Não merece tudo não Merece, meu filho Ele acompanha o seu esforço Ele já viu você trabalhando com o Ramon Lá no noz do basquete Olha E pensar que eu dormia na calçada Na frente da padaria dele Você nem sabia do dia de amanhã Ah, o quê? Nem sei o que seria de mim sem vocês Nem sei se eu estaria vivo, sabia? O que é isso? O que é isso? Agora você tá aqui com a gente. Você é membro da família, né, Liz? Vem cá, vem cá. Ei, que bolo bonito. Bolo de chocolate. Dora, vamos comer esse bolo. Bonitinho, cheirosinho. Ele é o produto do crime. Me respeita, rapaz. Vem cá. Vocês vão querer ir lá na festa do Vaguinho? Não vou nada. Vou aproveitar que eu aperto vazio pra curtir o catuxinho um pouquinho, né? Vem cá. Tu desistiu da marrida, que é a ideia maluca de morar em Paris, é? Calma. Tá calma nessa hora, calma. É uma coisa de cada vez. Tô só esperando o assistente social voltar pra liberar a documentação. Enquanto isso, cê sabe. Cê fica na farra, né? Cara de pau. A Toshi também tá curtindo, então não tem erro. Desculpa a curiosidade, Toshi. Mas o que tanto você escreve? É conseguir um novo tarabari. Partiu, Franco. Tá legal. Bora. Tchau, Toshi. Tchau, Toshi. Beijo. E aí, Toshi. Tchau, Leo. Tchau. Trabalhando muito, japonês? Chega de tarabari. Só tava esperando eles saírem. Agora, eu quero namorar. Japonês. Não, pai, eu não consigo parar de pensar em quantas mentiras mais do Diogo eu ainda vou descobrir. O Diogo é um canalha. Ele não merece que você perca o seu tempo pensando nele. Muito menos a Gisele, que é outra mentirosa. Sim, mas sem todas as loucuras que ela disse. De ele querer matar o senhor, de ter matado o Felipe. O Mário sempre acusou ele de ser um psicopata. O Mário é um pouco exagerado, filho. Ele é um poeta, vive no mundo da lua. O Diogo é um alpinista social. Eu nunca duvidei disso. Ele se aproveitou da fraqueza da nossa família quando a Cecília morreu, pra se aproximar de você. Mas se ele quisesse, podia ter matado qualquer um de nós. Oportunidades não faltaram. É isso que eu penso. Eu também acho isso. O Diogo é um falastrão. É um aproveitador, covarde. Eu não duvido que ele tenha se associado ao Eric Feitosa. Dois safados, né? Agora, se a Gisele tivesse provas de que ele é um assassino, teria ido à polícia, não teria vindo a nós. Verdade. Sabe o que é isso, pai? Vingança dela. Provavelmente o Diogo abandonou, entendeu? Ela surtou e veio aqui em casa, bêbada. Os dois se merecem. Melhor a gente ficar atentos. Cautela e canja de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Eu não vou permitir que nenhum dos dois se aproxime mais de você. Nem da nossa família. Pode ter certeza disso. Vamos lá. Eu disse 33. Como assim? Como assim você contou tudo pra Nana? Você tá maluca? Para, não grita, senão eu não escuto o número que ela tá falando ali. Eu disse 24. Opa, esse número é meu? A essa hora, o Mário já deve ter voltado pra Nana. Ai, amiga, sai dessa. Olha aqui, ó, 24 aqui na sua carteira. Eu disse 17. Como não acreditaram em você? A gente precisa fazer alguma coisa urgente. Gente! Bingo! Fotograma, amor, que capa, hein? Bem, isso. O que que houve, cara? Ai, o que que eu ganhei, meu amor? Ganhei. Ah, queridinha, amanhã eu quero minha massagem tântrica. Tá na praia de manhã cedo. Preciso ir embora dessa ilha agora. Você tem que ir embora, eu vou embora também. Eu não vou ficar aqui sem você. O que que houve? A gente vai tombar o Diogo, meu amor. Vai ser agora. Oi! Oi! E aí? Que festa bonita! Que festa bonita! Jogador! A festa foi surpresa até pros convidados, né? Deu tempo pra te comprar nada, cara! Que isso, mano? Tô te devendo. Tô te devendo. Tô te devendo um presente. Mas eu trouxe. Só não tá enrolhado o que eu peguei na estante. Na minha estante. O sol na cabeça. Giovanni Martins. São vários contos que narram a dificuldade desses jovens em crescer em meio a tanta violência e pobreza que tem nesse nosso país injusto. Tá bom, meu filhão. Mas esse jovem autor conhece muito bem essa realidade. Espero que você goste. Já gostei. Gostou? Vou devorar. Vou. Fih, toma. Pega aqui. Não, tia, eu tô sem fome. Brigadão. Que que é, menino? Tá de dieta? Não, tô sem fome. Eu comi muito em casa. Ih, gente, olha só. Ei, psiu. Quero todo mundo à vontade aqui, tá? Porque aqui em casa a gente trabalha na base da fartura, não é mesmo, Aguinho? É. Não, essa senhora tá dizendo, tia, então é verdade. Que senhora? Que senhora tá no céu e tinha coisa nenhuma. Agora eu sou sua segunda mãe. Ai, 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 ai. Assim eu choro, né, garoto? Ah, choro. Tá merecendo até uma selfie, hein. Qual? Vamos fazer? Vamos registrar nesse momento? Vai, velho, vai. Mano, pra eu ficar aqui embaixo, tá aqui? Vai, Gabriela, capricha aí, menino. Eita, você tá dizendo pra... Pra que fofo! Uhul! Pega, rapaz! Não peguei geral. Valeu, anima! Quem, mãe? Gente, eu vou botar no grupo. Qual deles? O do basquete, da família e do Atun. Tem que postar em todos, né amor? Vem cá, mas e essa festa aqui não tem som não, gente? Música também? É isso aí. Aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Que eu trouxe minha caixinha de som. Errou, não. Errou, não. Vamos colocar música? Eu acho que não vai ser tango nem salsa. Ela agarrou a pego agora. Tá, vou colocar. Pera aí, deixa eu esconder. Pô, que da hora isso aqui, hein? Pois é. Geral junto. Apareceu no copo. Vários tempos, né? Da escola. Tá bom, né? Vamos lá. Bota aqui, ó. Você parece? Oi. Alice! Cadê você na pista? Vem, Luza. Não, 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 não. Nada é minha bola que deliria. E hoje eu quero te falar. Não, 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 não. Que cara é essa? Vem, vem dançar. Não, se eu sempre me chamava pra dançar, agora sou eu. E galera! Vamos abrir a roda, porque hoje eu quero é festejar. Vamos fazer uma live. Vamos fazer uma live. Vamos fazer uma live. Vamos fazer uma live. Vai, vai. Dançando, vai. Vem meus seguidores! Uh! Gente, hoje tem festa pro Vaguinho. Olha que maneiro. Aê! Vale Vaguinho! Vale Vaguinho! Vale Vaguinho! Olha ali, gente. Feliz aniversário, Vaguinho. Feliz aniversário, Vaguinho? O que que é isso aí? Esqueci de falar, mas o aniversário é dele. Essa parte realmente você não me encantou. Pode dar um pulinho aqui pra gente conversar? Eu não quero arrumar nenhuma confusão não, viu? Mas você não tinha me avisado que a festa era desse garoto. Lulu, ele assaltou a casa da minha irmã. Ele era viciado. Ele tava doente. Mas Vaguinho agora tá mudado. Começou a trabalhar. Voltou a estudar. Pergunta pra Elomar, pro Ramon, pra Alice, pergunta. Tá tudo muito lindo, meu amor. Tá tudo certo. Mas você precisava fazer a festa dele aqui em casa, na nossa casa? Tem mais uma coisinha que eu esqueci de falar. Ah, meu Deus. Lá vem, fala. A mãe do Vaguinho teve que sair do Rio. E eu convidei ele pra morar aqui comigo. Com a gente. O quê? Só se for por cima do meu cadáver, né? Olha aqui, Lucimeire. Se esse moleque entrar aqui na nossa casa, eu te juro que eu saio na mesma hora. Ouviu, Lucimeire? Agora me pinta aqui. Monta a cabeça um pouco. Melancia. Calma. Calma. Limão. Vai. Ah. Mel? Sim. Não, não é de mel. Eu também. Que mel? Qual é o mesmo? Carmo. 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 Tem uma coisa... Meladinha, junto. É morango. Pai, isso tá especial. Chantilly! Você botou sal no chantilly! Você botou sal! Tô sentindo. Poxiga. Tem que mastigar. Pega a pimenta. É o meu ou é o seu? É o seu. Alô? Tonho? O que foi? Ah, não acredito. Tá bom. Não, pega a chave com a Alice. É, pega a chave com a Alice que eu vou pra casa e te encontro. Tá bom. Não, fica calmo. Beijo. Aconteceu alguma coisa? Tonho brigou com a Lulu. Aí eu falei pra ele lá pra casa e eu vou ter que ir também. Posso te levar se quiser. Você me leva? Você me leva? Não faz isso. Agora é minha vez. Tua sorte. Não, Paola! Peraí! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos, né, gente? É. A Mão Padre é... A Lulu tinha que me avisar que tava trazendo esse moleque aqui pra casa. Se ela tinha. Tonho, Tonho, tu tá muito turrão. O Vaguinho vai ser como um filho pra gente. Quem tem filho grande é elefante, Lulu. Tá decidido. Vaguinho vai ficar. Tão me perdido, é isso? Não é? Dá licença, gente, dá licença. Peraí, Tonho, Tonho. Peraí, meu. Vamos começar. Peraí, peraí. Pô. A senhora tá... Você... Tá sendo tão maneira comigo. Queria arrumar problema, não. Prometi pra sua mãe que ia acabar de criar você. E é o que eu vou fazer. Mas eu não quero estragar teu casamento. Acabei de fazer 18 anos, eu posso dar um jeito, me virar. Posso voltar pro abrigo. A única coisa que você vai fazer é voltar a estudar. Continuar me ajudando lá na barraca. Continuar ajudando o Ramon no projeto do basquete. Falou três coisas, tia. Modo de dizer, Gabi. Ei. A gente não se encontrou por acaso. Eu quero te ensinar tudo o que eu sei da vida. E eu quero que você me ensine tudo também. Muito obrigado. Olha, eu nunca vou esquecer o que a senhora... O que você... Tá fazendo por mim. Mãe. Ai, eu quero dar um abraço também. Ai, não dá. Ai, não dá. Tem água. Você acalma, Tonho. Ela nem pediu a minha opinião. Ela foi lá eu carregando aquele... Aquele moleque pra dentro da minha casa. Concordo. Devia ter falado com você. Mas não falou. Não falou. E não falou por quê? Justamente porque ela sabia que eu não ia concordar com isso. Paloma. Paloma, minha irmã. Eu não confio naquele garoto, hein. Calma. O menino tá mudando. Ele tá entrando na linha. Eu já mudei minha opinião em relação a ele. Ramon, Alice, Gabriela, Petro, todo mundo. Calma. Mas você não convidou ele pra morar na sua casa. Você convidou? Não convidou. Oi, meus amores. Já chegaram? Claro. Meu tio estragou a festa. Eu? Caraca, que papelão, hein, tio? Fala sério. Pois é, tio. Você mandou mauzão porque você esculachou o moleque na festa de aniversário dele. Entendeu? Peraí. É exatamente isso que eu tô escutando. Hein? A tia de vocês leva um cara pra morar na minha casa sem perguntar o que eu acho. E ficam todos contra mim? É isso mesmo? Calma, calma. Se organiza, Tonho. Aqui a gente é família. Todo mundo tem dinheiro de falar o que acha. Você quer ficar aqui em casa? Pode ficar. Não tem problema nenhum. Mas pensa, Tonho. A Lua é tua companheira da vida toda. Homem. Muita calma nessa hora. Vai circular com vocês. Calma. Relaxa. Sei lá. Eu já conversei com o Machado e nós vamos resolver tudo isso da melhor forma possível. Mano, eu sinto muito. Eu sinto muito. Apesar de não ser nenhuma surpresa pra mim, eu sempre achei o seu ex-marido detestável. Pra mim foi ele que armou aquele vídeo que incriminou a Paloma. Pra quê? Pra afastar a Paloma de mim? Ué, pai, por que não? Por que não? Gente, para, Marcos. Você tá sendo exagerado. Não tem nenhuma prova disso. Parece no Mário. Aliás, falando no Mário, eu sempre achei aquela história do atropelamento meio surreal. Mas agora eu tenho minhas dúvidas. Não, o melhor de tudo é a gente manter a calma. Eu já pedi pra trocar as fechaduras da casa e avisei na portaria do condomínio que o Diogo não é mais bem-vindo aqui. Um pouco de exagero, mas eu não quero mais ver a cara do Diogo. Muita Gisele, então... É melhor que você fique amanhã em casa. Tá, deixa que eu vou pra editora e resolva as burocracias todas das demissões. É melhor mesmo, minha filha. Se pôr, pedir mais esse de sabor. Chegou a cavalaria! Ih, não seria outro animal não, Will? O Rick, quem são vocês? Como assim? Will! Olha a foto que você guardou do apartamento. Aqui, eu tô tomando susto no Parque Lage. Cadê minha bruxinha? Tô com saudade. Oi? Bruxinha, é só você chamar três vezes que ela aparece. Bruça, bruxa, bruxa! Que isso? Ai! William! Que saudade! Vocês voltaram? Pois é, a gente veio derrubar o vilão dessa história. Tá na hora de fazer o Diogo pagar por tudo que ele fez. Inclusive a morte do Felipe. Oi! O quê? Como é que é? O Diogo matou o meu irmão? Cuidado, Will. Não, Gi, chega. Olha só, Fábio, desculpa, tá? Mas é, o Diogo queria me matar e terminou que o Felipe que pagou o pacto. E por que que ele queria te matar? Porque eu sabia do caso dele com a Gisele. E aí eu resolvi que ia expor tudo na minha festa de despedida. Como é que é? Eu tava curtindo a minha festa numa boa e de repente o Diogo chamou a Gisele pra encontrar ele no estacionamento. E foi aí que eu recebi uma mensagem da Gi. Desce pro estacionamento. Ele quer te pagar pra ficar calado 10 mil dólares pra levar pro Caribe. Quer ou não quer? Segura o astral, geral. Eu já volto. Não deixem a energia cair. Vai em cima! Mas não fui eu que mandei a mensagem. Foi o Diogo que pegou meu celular e digitou e enviou. O plano era que eu fosse até o elevador e caísse e, no caso, morresse. Mas o Felipe chegou lá primeiro, então... Você sabia disso, Gisele? Sabia. Meu Deus. E por que você não chamou a polícia? Porque eu não tenho provas. E o Diogo mandou a mensagem do meu celular. Então, teoricamente, eu que chamei o William pra descer. Eu que ia ser presa. Chamar um amigo pro estacionamento? Isso não é crime. Crime é ser conivente como um assassinato. E por que você ficou quieto esse tempo todo? Aliás, vocês ficaram. Porque não é tão simples assim, Yuri. O Diogo é perigoso. Ela tem razão. É até por isso que a gente foi pro Caribe. Eu tinha medo dele querer me matar. Não, não, não. Mas eu tô aqui agora também. Vou te proteger, tá? E Diogo nenhum vai chegar perto do meu lourinho. Eu vou na polícia agora. Não, não, Fábio. Nós não temos provas. Eu quero justiça. Eu também. Só que o Diogo é um advogado. Um ótimo advogado. Ele tem contatos na polícia. Ele sempre escapa de tudo. A gente tem que pegar o Diogo. Mas de outra maneira. É? E como? Eu não sei, meu amor. Não vem com essa de minha mão, não, Gisele. Eu não gosto de quem defende assassino, tá? Não, peraí, peraí. Vamos acalmar os ânimos aqui, porque o inimigo é o Diogo. Vamos lembrar disso. E eu acho que a gente pode fazer alguma coisa. Juntos. E aí? Vocês topam? E aí? Quer que eu faça um estuquete pra você, Maguinho? Não, não. Pode ser que eu faço. Oi. Doida. Ô, sobrinha. Oi, tia. Tudo bem? Tudo bem. Tomou café? Vamos comer. Ai, tô morrendo de fome. Vem ver como é que vocês estão. Oi. Oi. Tudo bem? Diz uma coisa, sobrinha. O Tom já se acalmou um pouquinho? Ah, tia, ele tá triste a beça, né? É. Mas teu tio é muito cabeçadora. Muito teimoso. E em matéria de teimosia, eu sempre venço. Pô, na moral mesmo, fico mauzão com isso. Ah, não, mas uma hora eles vão se entender, não vão? Deus te ouça, sobrinha. Deus te ouça. E você também já mostrou que quer ser uma pessoa melhor? Ele vai perceber isso. Tomara. Vamos comer? Café. Eu quero. Eu contei tudo pra Nanda, pro seu Alberto, mas eles não acreditaram em mim. Eles acham que eu inventei tudo pra me vingar do meu amante. E eu também não ia acreditar em mim, porque eu fui pro Caribe e não falei nada pra ninguém. Isso só pode ser um pesadelo. Se foi mesmo o Diogo que matou o meu irmão, ele tem que pagar por isso. Ah, já sei. O jeito é fazer o Diogo produzir provas contra ele mesmo, falar alguma coisa, sabe? Pô, ideia, Laurinha, é isso? Não, eu já sei como fazer isso. Porque quando o Diogo souber que eu contei tudo, ele vai surtar. Ele vai surtar e vai vir atrás de mim. Então é isso. Você vai ser a isca. Sim. A gente grava tudo. Entrega pra polícia. Eu sei, eu sei que eu vou me ferrar. Mas se esse for o preço pra parar o Diogo, eu topo. Posso entrar? Entra. Nossa, como eu odeio as segundas-feiras. Principalmente pela manhã. Mas o seu pai tava com tanta pressa pra resolver esse assunto. Aí está. O contrato assinado com a holding do Eric Feitosa para a publicação do Satanás Burlesco. E olha, a minha intuição diz que esse livro promete. Cara, não senta não. Fica em pé. Diogo, a tua cara de pau é surpreendente. Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. Você acha mesmo que depois de tudo que a Gisele falou, você ia continuar trabalhando aqui na editora? Você tá demitido. Como assim? O que a Gisele disse? Marcos, essa mulher é uma louca, viu? É, ela é uma louca. Eu também acho. Mas essa louca foi sua amante durante anos e nem adianta negar. Ela mostrou uma foto de vocês dois juntos pra Nana e pro meu pai. Isso é vingança de mulher. Foi só um deslize. Só que ela te acusou de muitas outras coisas. E se eu fosse você, eu ficava bem preocupado. Isso é mentira. Isso tudo é uma injustiça e você não pode me demitir. Eu posso! Eu posso e eu vou te demitir. Você tá fora. Vamos. Levanta. Vai, Joe! Levanta! Levanta, porque se você não levantar, eu vou fazer uma coisa que eu tô com vontade de fazer há muito tempo. Eu vou te jutar pra fora da Praia do Monteiro. Anda. Você ainda vai se arrepender disso. Marcos. Fora, Joe. Sai daqui. Agora. Vai! Ana, o que você tá fazendo aqui? Eu falei que você não precisava vir. Oi, Ana. Que bom que você apareceu. Eu posso explicar tudo. Quieto. Quieto, Diogo. Não quero mais ouvir nenhuma mentira sua. Eu vim até aqui porque eu quero te botar pra fora da editora pessoalmente, seu canalha. Eu vim até aqui porque eu não quero me poupar de mais nada. Eu quero que todos vocês saibam que o Diogo me traiu durante anos. Aqui, na editora. Com a Gisele. É. Com a Gisele. Não foi só isso não, gente. Ele tentou sabotar a editora se unindo a um outro bandido tão sujo quanto ele, como o Eric Feitora. Isso tudo é invenção da Gisele. Acabou, 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 Diogo. Vai embora. Me aguardem. Porque eu vou enfrentar vocês na justiça. E vocês podem ter certeza. Vai ser um prazer não ter que conviver mais com essa gentalha. Antes que você sinta o peso do grande Tolstói na tua nuca. É. Vá embora. Aproveita e leva isso aqui com você. Vai embora, Diogo. Vai embora, Diogo. Pegue isso, Diogo. Você não merece estar aqui. Pegue isso, Diogo. Vai embora, Diogo. Vai embora, Diogo. Não pararam. Calma, gente. Calma, calma. Não é motivo pra comemoração, tá? Vamos parar com esse alarde aqui. Por favor. Sim, mas eu não tô em festa. Tá, vamos... Eu acho surreal. Por isso que a Gisele não veio, né? Espera. Chefe. Chefe. Finalmente, né? Finalmente. Demorou pra isso acontecer. Você tinha certeza que esse traste não prestava? Isso é só a ponta do iceberg. Pode ter certeza que ainda vem muita coisa por aí. Meu Deus. Gente, eu tô chocada. Tô chocada com o negócio desse. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos. Todo mundo bebeu um suquinho de maracujá. Tá todo mundo precisando dar uma respirada aqui. Vamos lá. O Yuri acabou de mandar uma mensagem. Parece que o Diogo foi demitido da editora. Aliás, demitido não. Foi demitido escorraçado de lá. Ah, moleque. Dias de luta, dias de glória. Paz. Agora ele já sabe que eu denunciei tudo. Agora ele vai querer se vingar. Não, peraí. Ele pode ter colocado o rabinho entre as pernas e ó... Se mandou pra sempre. Não. Eu conheço o Diogo. Ele vai vir atrás de mim. E agora... A gente pega esse verme. Como é que você tá aí? Falei que dá pra você vir. Você é teimosa igual ao nosso pai. Esse lugar é importante pra mim. Como é pra você, como é pro papai. Eu precisava ver com os meus próprios olhos esse canalha indo embora daqui. Mas eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Nana, dá licença. Você tem um minuto? Entra, Yuri. Você sabia, né? Você sabia que a Gisele tinha um caso com o Diogo. Não sabia? Eu sabia. Mas eu preferi não me meter. É. Nana, eu tenho certeza absoluta que a Gisele tá muito arrependida do que ela fez. Eu acredito nela. Tá arrependida? Acho que é um pouco tarde pra isso, não é? Ela também me fez acreditar que o Diogo é muito perigoso. E eu tenho certeza disso. Canalha ele é, com certeza. Olha, a Gisele foi até minha casa bêbada, deu um escândalo, acusou o Diogo de um monte de coisa que ela não tinha provas. A única prova que ela tinha, claro, é que ela era amante do meu marido. Ex-marido, felizmente. É. Ex-marido, ex-marido. Na parte do Eric, o Machado confirmou. Então é isso, Yuri. Eu sei que você tá querendo defender a sua namorada, mas eu não acredito em uma palavra que a Gisele diz e eu não quero nunca mais ver a cara dela aqui. Desculpa, Nana. Mas eu nem sei mais se a Gisele é minha namorada. Mas eu tenho certeza que ela tá falando a verdade. Eu já ouvi outras histórias da boca do William também. E de coração acho que vocês deviam se proteger. Dá licença. Ó, eu acho que ele tá sendo sincero. Não tenha a menor dúvida. Ele é apaixonado pela Gisele. Tá sendo enganado por ela como eu fui durante todo esse tempo. Olá. Doutor Machado. Eu marquei com você aqui porque eu achei que a gente ia ficar mais à vontade pra conversar. Senta. Bom, o senhor já deve tá sabendo que eu tô sendo vítima de uma campanha sórdida. Você acha mesmo? Em que mundo você vive? Bom, o senhor sempre esteve do meu lado e entende que, como homem, eu não resisto a uma mulher bonita. Ah, Diogo. Isso não tem mais nada a ver com pulada de cerca. Você extrapolou. E eu já sei que você tava ajudando o Eric Feitosa a destruir a Prado Monteiro enquanto você trabalhava no meu escritório a serviço da editora. Então, eu não tenho outra alternativa senão... O senhor vai me demitir? Eu sou amigo pessoal do Alberto. Porque eu não tenho muito apreço. Eu contratei você porque ele me pediu. E agora eu vou te demitir pelo mesmo motivo. Aliás, o Alberto me pediu pra refazer o testamento. O almoço tá pago. Aproveite. Aproveite. Nana? Você tá bem? Tô. Não. Eu tô péssima. E eu trouxe um chá de camomila pra você. Eu vou deixar vocês dois assinantes, tá? Qualquer coisa eu tô lá na minha sala. Você fez bem. Você fez bem de ter expulsado o Diogo daqui da editora. E também da sua vida. Eu fico feliz que finalmente todo mundo vai saber o Patife que ele é. Você não vai ver aqui pra dizer. Eu te avisei, né? Não. Não. Desculpa. Desculpa. Desculpa, Nana. Eu só tô preocupado com você. Eu sei que você se faz de forte, mas que agora você tá frágil. Tá machucada. E eu tô aqui pra te apoiar. Afinal de contas, eu sou seu amigo, né? E pai do meu filho. Ou seja... Não adianta. Eu vou estar na sua vida pra que der, Vi. Tira que você saiba que você... Pode contar comigo pro que você precisar. Eu quero um abraço. Eu quero um abraço. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Você é caçorra desgraçada! Você vai pagar rápido o que fez. Você vai pagar pelo que fez Giseleu acabar com a sua raça. E aí você vai ficar sabendo quem é Diogo Cabral. É ele. Põe no VivaVoz. Põe no VivaVoz. Oi, Diogo. Que bom falar com você. Eu perdi tudo, Gi. Eu não sei como, mas eles descobriram tudo. Como? Eu não sei. Eu nunca fui tão humilhado em toda a minha vida. Você estava certa. Sempre esteve. Vem cá. Vamos fugir junto. Fugir, Diogo? Fugir pra onde? Eu não tenho dinheiro. Pra Grécia não vai dar. Mas isso não é um problema. O que importa é que nós estaremos juntos. Hã? Não é isso que você sempre quis? Diogo, você não quer vir aqui pra casa hoje à noite? Eu dou um jeito de ficar sozinha e aí a gente conversa com calma. Pode ser? Combinado, meu Deus. Pode me esperar. Te amo. Você não acreditou nesse cafajeste, né? Claro que não, William. Ele tá fingindo. Mas essa é a nossa chance. Eu vou fazer o Diogo confessar. A gente tem até a noite pra se preparar. Tá ouvindo? É hoje. É hoje que a gente pega o Diogo. Você falou pro meu filho que eu amava a Paloma. Eu achei que ele tinha o direito de saber, Alberto. Nem todos os amores são pra ser vividos, Vera. A amizade da Paloma me basta. E eu quero que o meu filho fique com ela. Por favor, não se envolvam mais nisso, tá? Boa! Entrega a domicílio. Quero saber se foi aqui que pediram uns vestidos pra um certo desfile? Tcharam! O desfile? Essa é a minha chance. Essa é a minha chance. O desfile? A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida Fim da tempestade, o sol nascerá Fim desta saudade, e de ter outro alguém para amar A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida